O Grupo Araúna Ação Ambiental da Amazônia realizou uma ação de plantio de mudas de essências nativas de IPs nas cores amarela, roxo e branco, na quadra localizada na Avenida 25 de Agosto, entre as ruas Jamari e Capibaribe. Nós montamos o Grupo Araúna Ação Ambiental da Amazônia. É um grupo com 43 pessoas das mais diversas áreas do Serviço Público em Rolim de Moura e também agricultores, pessoas ligadas à agricultura. E nós bolamos um esquema de voluntarismo, né? Nós nos juntamos, conseguimos as mudas, graças ao Viveiro WA, que fez uma parceria com a gente. Estamos aqui hoje com o grupo inteiro fazendo o plantio das mudas e também será feito um monitoramento, né? Nós temos IPs de jacarandá, cerejeiras, resetar, brinco de moça e jacarandá. E são 200 mudas que nós estamos plantando nesse espaço aqui hoje. O objetivo é fechar os espaços abertos na ação de reparação ambiental, que determinada empresa iniciou naquele local e não concluiu. A gente está implementando esse projeto, tá? Com vários profissionais aqui da área de biologia, agronomia, engenharia florestal, a sociedade civil organizada. A gente agradece o apoio desse povo e é isso aqui. É só assim que nós conseguimos fazer alguma coisa. O projeto conta com aproximadamente 30 membros ativos do Grupo Araúna. Conta também com o apoio dos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e com o Viveiro. Ah, pra nós é exatamente esse ato, né? De estar contribuindo com a cidade, com a sociedade de maneira geral. E fazer desde cedo a minha filha pra aprender a importância desse... Da natureza, como ela diz. E pra nós do meio ambiente ter uma cidade mais sustentável, né? O Viveiro WA doou 200 mudas para esta primeira ação ambiental. A ação ambiental contou também com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Estou aqui participando desse projeto porque eu acho importante, sim, esse projeto plante uma árvore. Vamos deixar a cidade bonita, né? Vai diminuir a degradação. E é isso aí.